Turcomenistão, um país de rica história e beleza natural, uma verdadeira joia da Ásia Central. Situado entre o deserto de Karakum e a costa do Mar Cáspio, combina vastas dunas, montanhas imponentes e antigas cidades da Rota da Seda, que são símbolos nacionais e oferecem paisagens espetaculares. Asgabate, a capital, é um centro cultural e econômico, conhecida por sua arquitetura moderna e monumentos grandiosos. O país é também palco do buscache, um dos esportes mais difíceis e violentos do mundo, em que cavaleiros competem ferozmente para agarrar uma carcaça de cabra e levá-la até a meta. No entanto, por trás desse esplendor histórico e natural, o Turcomenistão também enfrenta desafios sob um regime autoritário, onde a liberdade de expressão é severamente limitada e os direitos humanos são frequentemente violados. Neste vídeo, vamos explorar 20 fatos incríveis sobre o Turcomenistão. Número 1. O Turcomenistão esteve isolado do mundo por muito tempo, devido à sua localização nesta região montanhosa e desértica. Esta é uma das razões que tornam o país tão interessante. O país faz fronteira com o Cazaquistão, com o Usbequistão, com o Afeganistão e com o Irã ao sudoeste. É um dos poucos países do mundo onde é necessário atravessar duas fronteiras para chegar ao mar. O país também está localizado em uma zona sísmica e já enfrentou fortes terremotos no passado. Durante a Era Soviética, o Turcomenistão esteve fechado ao turismo internacional, dificultando sua promoção global. No entanto, nos últimos anos, começou a se abrir para o mundo, permitindo que pessoas de outros países possam conhecer um pouco de sua incrível paisagem e rica história cultural. 2. O Turcomenistão é um país de contrastes deslumbrantes, onde paisagens áridas se encontram com toques de beleza exuberante. Dominado por vastos desertos como o Caracum, suas extensas dunas e planícies se estendem até onde a vista alcança, criando um cenário majestoso e imponente. O deserto é pontuado por oásis que oferecem um refúgio de vegetação verdejante e águas cristalinas, proporcionando um contraste vibrante com a aridez ao redor. A região de Kopetdag, ao sul, revela um relevo montanhoso dramático com picos escarpados e vales profundos, adicionando uma dimensão escultural ao panorama turcomeno. Estes montes não só emolduram a paisagem, mas também influenciam o clima da região, criando zonas de microclima com temperaturas e umidade variadas. O clima do Turcomenistão é tipicamente continental, com verões extremamente quentes e secos e invernos frios. As temperaturas podem ultrapassar 40 graus Celsius no verão, enquanto os meses de inverno podem ver o termômetro cair para baixo de 0 graus Celsius, especialmente nas áreas montanhosas. A precipitação é limitada, concentrando-se principalmente nas regiões montanhosas e escassa nas vastas áreas desérticas. A hidrografia do país é marcada pela presença de vários lagos e rios, que, embora não abundantes, são vitais para a região. O Lago Alatal, localizado no norte, é um exemplo de como a água pode transformar a paisagem árida em um espaço de vida. 3. Conhecida por sua arquitetura de mármore branco, Asgabate é o centro cultural, econômico e político do país. Fundada no século XIX, a cidade floresceu como um importante centro da Rota da Seda e foi incorporada ao Império Russo. Em 1948, a cidade foi quase totalmente destruída por um terremoto devastador, um dos mais mortais da história, que causou a morte de uma grande parte da população. Durante a Era Soviética, a cidade foi reconstruída e desenvolvida com infraestrutura moderna. Após a independência em 1991, Asgabate se tornou a capital de um turcomenistão independente e foi transformada em uma cidade de esplendor arquitetônico. Atualmente, Asgabate é famosa por seus monumentos grandiosos, parques bem cuidados e uma atmosfera tranquila que contrasta com suas raízes históricas. 4. No turcomenistão, um destaque da arquitetura islâmica é a Mesquita Kipchak, localizada em Ashgabat. Esta imponente construção, concluída em 2004, é a maior mesquita da Ásia Central e possui uma cúpula central de impressionantes 50 metros de altura, cercada por quatro minaretes de 91 metros cada. A mesquita é um tributo à grandeza arquitetônica do país e é dedicada ao primeiro presidente do turcomenistão, Safarmurat Niyazov. Desde sua construção, a mesquita Kipchak tem atraído visitantes de toda a região e se tornou um dos símbolos mais importantes do turcomenistão moderno. Embora relativamente nova, a mesquita já passou por processos de restauração para preservar sua imponência. Outro ponto imperdível em Ashgabat é o Arco da Neutralidade, que simboliza a política de neutralidade do país. Este monumento, originalmente construído no centro da cidade, foi transferido para uma colina nos arredores de Ashgabat e oferece uma vista panorâmica da capital. 5. Mais de 90% dos turcomenos são muçulmanos sunitas, embora o Estado seja laico e a Constituição garanta a liberdade religiosa. Devido à diversidade cultural do país, há também comunidades ortodoxas russas, além de pequenos grupos de cristãos, judeus e seguidores de outras religiões. A mesquita Turkmenbashi, localizada em Kipchak, é uma das maiores e mais importantes do país, sendo um marco da arquitetura religiosa turcomena. Embora a prática religiosa seja parte integrante da vida cotidiana, o governo mantém um controle rigoroso sobre as atividades religiosas, buscando preservar a estabilidade social em um país de muitas tradições e crenças. 6. O Turcomenistão é um país autoritário, liderado por Serdar Berdimuhamedov, filho do ex-presidente Gurbanguli Berdimuhamedov. O regime é caracterizado por um forte controle estatal sobre a mídia, a internet e a vida social. O país vive em uma forte ditadura, sendo o terceiro país que mais censura a mídia no mundo, atrás da Eritreia e da Coreia do Norte. Embora a internet via telefonia celular tenha trazido algumas mudanças, a liberdade online ainda está longe de ser uma realidade. O governo mantém um controle rigoroso sobre a internet, monitorando todas as atividades online e bloqueando a maioria das redes sociais. Quem desafia as regras acaba preso ou desaparecido. Em um exemplo extremo de controle social, no mesmo ano em que os carros pretos foram banidos, as mulheres foram proibidas de dirigir no país. Desde 2017, as autoridades já começavam a interceptar veículos dirigidos por mulheres, informando-as de que não poderiam voltar a dirigir, sem fornecer explicações. Embora não haja confirmação oficial, especula-se que a decisão tenha sido influenciada pelo então ministro do interior, Izgender Mulykov, que alegadamente culpou as mulheres pelos acidentes de trânsito no país. 7. Os casamentos tradicionais ainda são muito valorizados no Turcomenistão, especialmente em áreas rurais, onde os casamentos arranjados são comuns. A cerimônia de casamento é repleta de rituais e simbolismos, com os noivos vestindo trajes tradicionais, como o gelinlique para as noivas, um vestido bordado ricamente ornamentado. Durante a cerimônia, há também o costume de resgatar a noiva, um ritual simbólico em que o noivo oferece presentes à família da noiva para liberá-la de seu lar. Festividades coloridas, danças tradicionais e música acompanham o evento, que é uma celebração da união familiar. 8. As roupas tradicionais das mulheres turcomenas são coloridas e elaboradas, refletindo a rica herança cultural do país. Elas vestem longos vestidos de seda chamados koinek, muitas vezes adornados com bordados detalhados. O traje tradicional é completado com calças largas chamadas balak, que são usadas por baixo do vestido. O toucado inclui um gorro chamado takia, geralmente decorado com bordados ou joias. As mulheres também usam joias de prata durante celebrações. Para os homens, o traje tradicional é composto por uma túnica longa chamada don, amarrada com um cinto de tecido e o chapéu de pele chamado telpec, que é uma das peças mais reconhecidas da vestimenta masculina turcomena. 9. No turcomenistão, as performances de acrobatas em cordas, conhecidas como darbós, também fazem parte da rica tradição cultural. Herdada de tempos antigos, essas apresentações exigem habilidades excepcionais de equilíbrio e destreza, sendo realizadas sem rede de segurança. Os darbós geralmente usam trajes tradicionais, e as cordas podem ser esticadas a alturas que variam entre 4 e 50 metros. Este espetáculo continua a atrair multidões em festivais e eventos, preservando uma forma de arte que tem sido passada de geração em geração. 10. O turcomenistão celebra o Ano Novo em duas datas. Além do Ano Novo Tradicional, em 1º de janeiro, o Novorus, celebrado em 21 de março, marca o Ano Novo Persa e o início da primavera. Durante o Novorus, há grandes celebrações com danças, músicas e comidas típicas, além de rituais que simbolizam a renovação da vida e a prosperidade para o ano que se inicia. As famílias decoram suas casas e compartilham refeições, enquanto as crianças recebem presentes e doces. 11. O gurus é uma forma tradicional de luta livre no Turcomenistão, semelhante ao Kurash Uzbek, e também possui uma longa história na cultura turcomena. Essa modalidade de combate é valorizada por sua ênfase na força física, mas também no respeito e na honra entre os lutadores. Com raízes que remontam a milhares de anos, o gurus continua a ser praticado em competições e festivais, sendo uma parte importante do patrimônio esportivo do país. 12. Os costumes turcomenos são fortemente influenciados pelas tradições islâmicas e pelo respeito com os mais velhos. Cumprimentar com um aperto de mão é comum entre os homens, mas quando um homem cumprimenta uma mulher, ele deve inclinar-se levemente com a mão sobre o coração. Nas refeições, é importante lembrar que a mão direita é usada para comer, enquanto a mão esquerda é considerada impura. Ao entrar em uma casa, é costume tirar os sapatos, e o convidado mais importante é sempre acomodado no local mais distante da entrada. O respeito para com os mais velhos é fundamental, e os jovens devem sempre cumprimentá-los primeiro e esperar que eles se sentem à mesa antes de iniciar a refeição. 13. No coração do deserto de Karakum, que cobre aproximadamente 70% do território do Turcomenistão, encontra-se o enigmático Portão do Inferno em Darvaza. Esta cratera de gás natural, com cerca de 70 metros de diâmetro e uma profundidade de aproximadamente 30 metros, tem queimado continuamente desde a década de 1970. O fenômeno surgiu acidentalmente durante uma perfuração soviética, quando os geólogos encontraram uma caverna subterrânea de gás que desabou. Para evitar a dispersão de metano, o fogo foi ateado, acreditando-se que se extinguiria em poucos dias. No entanto, o incêndio persiste, criando uma espetacular e sinistra visão no meio do deserto. O Portão do Inferno não só é um testemunho impressionante da força da natureza, mas também se tornou um dos pontos turísticos mais intrigantes do Turcomenistão. A cratera ilumina o deserto com uma chama que pode ser vista a quilômetros de distância, atraindo visitantes curiosos de todo o mundo. 14. O deserto de Caracum, cujo nome significa areia negra, é uma vasta extensão de dunas e terras áridas, abrigando várias espécies de flora e fauna adaptadas ao ambiente inóspito. Embora seja um desafio natural, o Caracum também contém recursos valiosos. como minerais e gás natural. A localização estratégica do Turcomenistão influenciou sua história e cultura por séculos, desde ser um ponto de encontro para comerciantes e conquistadores, até se tornar uma nação independente em 1991. 15. No Turcomenistão, um dos esportes mais tradicionais é o Gokboru, também conhecido como Buskaxi, considerado um dos mais difíceis e violentos do mundo. Com regras mínimas, os cavaleiros utilizam chicotes para se defender dos adversários e controlar seus cavalos, o que muitas vezes resulta em confrontos violentos. Até 100 jogadores podem participar, e as partidas podem durar horas ou até dias. O objetivo é pegar o cadáver de uma cabra sem cabeça e levá-lo a um local específico, uma tarefa desafiadora devido ao grande número de competidores. Gokboru é frequentemente organizado antes do Nourus, o Ano Novo na Ásia Central, ou em comemorações como o nascimento de um filho. Embora tenha raízes no Turcomenistão, o Buskaxi também é praticado em países como Afeganistão, Cazaquistão e Quirguistão, onde é considerado um esporte tradicional. 16. O Turcomenistão possui uma história rica que remonta a mais de dois milênios. A região foi habitada desde a antiguidade por diversos povos nômades e sedentários. Durante o período dos impérios Persa e Macedônio, o território fez parte do Império Aquemênida e, mais tarde, do Império Seleucida. No início da Idade Média, o Turcomenistão foi um ponto crucial na Rota da Seda, facilitando o comércio entre o Oriente e o Ocidente. A influência islâmica chegou à região no século VII com a expansão do Islã, e o território tornou-se parte do Grande Império Árabe. No entanto, a invasão mongol no século XIII, liderada por Genghis Khan, causou grande devastação. No século XIX, o Turcomenistão tornou-se um alvo de expansão imperialista, sendo conquistado pelo Império Russo. Sob domínio russo e posteriormente soviético, a região passou por mudanças significativas em termos sociais e econômicos. Em 1991, com o colapso da União Soviética, o Turcomenistão declarou sua independência. Desde então, o país tem buscado consolidar sua identidade nacional e desenvolver sua economia, enquanto enfrenta desafios relacionados à política e ao desenvolvimento sustentável. Dezessete. Embora os dados econômicos do Turcomenistão sejam nebulosos, o Banco Mundial indica que algodão e hidrocarbonetos são os pilares da economia do país. O Turcomenistão se destaca como o décimo maior produtor mundial de algodão e possui a quarta maior reserva de petróleo e gás natural do planeta. O campo de gás de Gauquines, o segundo maior do mundo, é um dos principais motores econômicos do país. As exportações de gás natural vão principalmente para a China, Rússia e Irã, enquanto o algodão é exportado para Ucrânia, Irã, Turquia, Itália e Suíça. O governo tem investido pesadamente em infraestrutura de gás natural, incluindo a construção de gasodutos que atravessam o continente asiático. Um dos projetos mais ambiciosos é o gasoduto transcaspiano, que visa conectar o Turcomenistão diretamente à Europa através do Mar Cáspio. Este projeto pretende diversificar os mercados de exportação e reduzir a dependência de rotas tradicionais. Dezoito. Estes são os cavalos Akaltec, uma raça originária do Turcomenistão, conhecida por sua beleza, resistência e pelagem metálica única. Essa raça é um símbolo nacional e de grande orgulho para os turcomenos. Usados em esportes equestres, desfiles e na criação de kumis, uma bebida tradicional fermentada, os Akaltec são um exemplo vivo das antigas tradições nômades que ainda fazem parte da vida turcomena. Embora o consumo de carne de cavalo e kumis tenha diminuído ao longo dos anos devido ao crescimento econômico e à urbanização, esses costumes ainda representam uma importante conexão cultural com o passado nômade do país. Dezenove. A culinária turcomena é fortemente influenciada pelas tradições nômades e pela proximidade com a Pérsia, resultando em uma mistura de sabores e ingredientes. As especiarias desempenham um papel crucial na culinária turcomena, com o cominho, o açafrão e o pimentão, sendo ingredientes muito usados. As refeições são muitas vezes acompanhadas por chá preto forte, servido com açúcar e às vezes com uma pitada de especiarias. A base da dieta turcomena é composta por carne, principalmente cordeiro e carne de bovino, frequentemente preparadas em métodos tradicionais como assados e cozidos. Um dos pratos mais emblemáticos é o plove, ou pilaf, um arroz cozido com carne, cenouras, cebolas e especiarias, que é frequentemente servido em celebrações e eventos especiais. Outro prato popular é o chashlik, espetinhos de carne marinada e grelhada, que são uma opção comum para refeições ao ar livre. Além dos pratos de carne, a culinária turcomena também inclui uma variedade de pães, como o lepesca, um pão redondo e crocante, e diversos tipos de bolos e tortas, como o gokur e curti. Os turcomenos apreciam também sopas substanciais, como o shurpa, uma sopa de carne rica e aromática, que é muitas vezes enriquecida com vegetais e especiarias. O nome turcomenistão tem suas raízes na etimologia das palavras que descrevem o povo e a região. A origem do nome vem de turcomeno, que se refere ao grupo étnico que habita a região. O termo turcomeno é derivado do turco turkmen, uma designação usada para os povos turcomenos que se estabeleciam na Ásia Central. O sufixo istão é uma palavra persa que significa terra de ou lugar de, resultando em turcomenistão, que pode ser traduzido como terra dos turcomenos. A bandeira do turcomenistão, adotada em 1992, após a independência do país, é rica em simbolismo e cor. O fundo verde da bandeira representa a prosperidade e a natureza, enquanto a faixa vermelha vertical no lado esquerdo, que contém cinco estrelas brancas e um crescente, simboliza a religião islâmica, que é a principal religião do país. As cinco estrelas representam as cinco regiões históricas do turcomenistão e a unidade do povo turcomeno. O crescente também é um símbolo islâmico de boa sorte e prosperidade. Além disso, a faixa vermelha é decorada com um padrão tradicional de tapete turcomeno, destacando a rica herança cultural e artesanal do país. Este design intricadamente bordado representa a importância dos tapetes na vida cotidiana e na cultura turcomena, servindo como um elo visual com a tradição e a identidade nacional. E com essas fascinantes curiosidades, encerramos nossa jornada pelo turcomenistão. Se gostaram do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para nos acompanhar em nossas próximas explorações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!